Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sou o Dico Zimmer falando aqui da Zimmer States, Marbelia, Espanha Hoje vamos falar sobre um assunto interessante, como o nosso governo Lula e a sua má administração pode afetar diretamente o seu sonho de vir morar na Europa O sonho de muitas pessoas que ainda acreditam ser possível vir morar aqui na Europa Então vamos fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo, como a forma de administrar do PT pode afetar muito a sua vida daqui para frente E também a vida de muitas pessoas que querem vir morar aqui na Espanha Então antes de a gente começar, eu gostaria de pedir para você deixar aí o seu comentário aqui embaixo, já manda uma pergunta É um prazer sempre poder responder aí os comentários de vocês Deixa aquele like também, você sabe que isso é importante para nós, nos traz muita inspiração para trazer um conteúdo de qualidade Na verdade, na verdade, esses vídeos que eu faço aqui na minha imobiliária, geralmente no final do dia Para mim uma terapia faz com que eu me sinta interagindo com as pessoas Então quando você deixa os comentários ainda é mais gratificante para mim poder responder isso aí de alguma forma O que está acontecendo? Agora a gente está vendo os resultados do governo Lula mostrando déficit nas contas Ou seja, o governo lá do PT, do Lula, já está gastando mais do que está arrecadando Então isso já está acumulando com os outros problemas que o povo já tem, da inflação, de custos altos na moradia E a gente vai falar muito sobre isso, os custos da moradia Porque se você pensa em morar na Europa, Portugal ou Espanha Você vai se deparar com um problema grande que é a questão da moradia, a questão do aluguel Essa é a primeira dificuldade que a pessoa encontra quando vem morar aqui E os custos da moradia estão cada vez mais altos E não só o custo da moradia, mas a questão da confiança do estrangeiro quando vem para cá É muito difícil para ele conseguir alugar um imóvel Para nós, por exemplo, foi muito difícil O que está acontecendo em Portugal agora, não sei se vocês viram Mas o presidente de Portugal, então foi Ele se demitiu porque ele está envolvido em corrupção E isso vai afetar seguramente, vai afetar a administração do país Que já está entrando numa crise, já teve uma crise imigratória Não faz muito tempo, vários brasileiros tiveram que voltar de Portugal Porque não conseguiram, inclusive, pagar o aluguel Que está caríssimo Eu estava dando uma olhada aqui em três reportagens E todas elas têm a ver com imóveis e com o aluguel dos imóveis Que é um grande problema hoje Por exemplo, Portugal, desde o ano passado Ele não tem mais uma lei que limitava o crescimento máximo dos aluguéis E o aluguel aqui na Espanha, por exemplo O reajuste do aluguel aqui na Espanha Ele é limitado por uma lei Que ele só pode ser aumentado em 2% ao ano Certo? Então assim, isso faz com que os aluguéis, os preços ainda se mantenham Mas Portugal já não tem essa lei Parece que desde o ano passado Então a tendência é que os aluguéis em Portugal Ano que vem aumentem uma média de 6% Sendo que em vários lugares o aumento foi maior ainda Então eu estou com essa reportagem aqui do Idealista aberta E eu vou comentar com vocês um pouquinho Vou falar sobre isso Para que a gente possa fazer uma reflexão Que você deixe o seu comentário também Olha só As vivendas em aluguel em Portugal cresceram 26% O aluguel, o preço do aluguel subiu 26% No último ano Então assim, com esse resultado ele ficou 31% mais caro Que o reajuste da Espanha Então assim, hoje por exemplo Você tem uma ideia A média do aluguel aqui na Espanha Está em 12 euros A média do metro quadrado Em toda a Espanha Aluguel residencial E em Portugal O aluguel hoje está 15 15 euros Então o metro quadrado está 15 euros Está bem mais caro 30% mais caro Do que o da Espanha Inclusive o lugar aqui Que a reportagem traz Que é Lisboa Os preços aumentaram 26% ano passado É o lugar mais caro Na Espanha aqui é Barcelona Um dos lugares mais caros O aluguel E por que eu estou comentando isso? Porque muitos brasileiros Quando sonham Ou querem vir para a Europa Eles primeiro vão para Portugal E esse é um fator Que vai afetar diretamente Essas pessoas aí Então aqui na Espanha Por exemplo Hoje já tem uma certa crise Imigratória Porque muitas pessoas Estão vindo para cá Aqui da Ucrânia Muitos ucranianos Vindo para cá Em massa Milhares e milhares Todos os meses Agora muitos poloneses Começando a vir para cá também Além dos marroquinos Dos africanos Pessoal de Senegal Aqui tem Umas pessoas aqui do Senegal Que vem aqui todo dia Que ficam passando Vendendo carteira Enfim E esse pessoal aí Sofre muito com isso Eles vêm para cá E ficam aí muitas vezes Sem estar legalmente Aqui trabalhando Com trabalhos Vamos dizer assim Subtrabalhos E tem outra questão Tem outra reportagem Que eu estava olhando Que é interessante também Que é a questão Do encarecimento Dos imóveis Em países que nem Alemanha Por exemplo Alemanha França E Suécia Tem uma reportagem Aqui que explica Que a liberação Da aprovação Dos projetos imobiliários Ela está cada vez Mais difícil Para vocês terem uma ideia Ano passado Na Alemanha Ano passado Na Alemanha Diminuiu 30% A aprovação De projetos novos De imóveis 30% na Alemanha 30% na França 25% no Reino Unido Então o que acontece Cada vez mais Os governos Estão dificultando A aprovação De projetos Principalmente Pela questão Das energias Energia Cada vez Tem que ser mais Renovável Tem que ser mais Eco-friendly Então isso acaba Burocratizando Um pouco mais E dificulta A aprovação E aí O que acontece Menos unidades Sendo construída Cada vez Menos opções De imóveis No mercado Mais caros Os imóveis Ficam Certo Então isso também Complica Porque Como eu comentei Num outro vídeo Anterior Desde 2020 Aqui na Espanha Para vocês terem uma ideia Na construção De imóveis novos Encareceu 25% É muita coisa 25% Em 3 anos É muito Porque Na Europa A Europa Sempre foi um continente Pelo que eu sei Que sempre teve Um juro Na faixa de 1 A máximo 2% Ao ano De encarecimento Das coisas Não é que nem o Brasil Aqui sempre foi muito mais estável E agora a gente está vendo O que está acontecendo Absurdo O aumento Dos custos Da inflação E tudo mais Mas Claro que a inflação Não chegou a 25% Nos últimos 3 anos Então vocês podem perceber Que o encarecimento Dos imóveis É muito grande Também a liberação De novas unidades Também diminuiu Então isso faz com que O encarecimento Do imóvel Seja exagerado Eu comento Alguns outros vídeos Aqui que eu tenho Um corretor Que ele é ucraniano E ele tem uma prestação Do imóvel Do imóvel dele Que ele comprou Faz Eu não sei quantos anos Acho que uns 5 anos Ele comprou o imóvel dele E ele estava pagando 350 euros De prestação E agora ele está preocupado Porque passou para 750 Mais que dobrou A prestação Da casa própria dele Você consegue imaginar Você aí no Brasil Por exemplo Está ganhando lá Sei lá Um, dois salários mínimos E aí dobra A prestação Do seu imóvel E isso aconteceu Com muitas pessoas Aqui Porque nunca teve Esse problema De inflação Tão alto Aqui na Europa Então geralmente As pessoas faziam Financiamento imobiliário Com o juro variável De acordo com o Euribor Eu não vou entrar em detalhes Agora para explicar Como é que funciona isso Mas é mais ou menos Que nem no Brasil Quando você vai assinar Um financiamento Você pode escolher aqui E a maioria das pessoas Sempre escolhia Com o juro variável E como agora subiu O Euribor Subiu a inflação Aqui na zona do euro Todos os financiamentos Subiram Nesse caso dobrou Mas eu conheço Pessoas que triplicou Inclusive agora Vou ter uma reunião Aqui com um rapaz Que já está morando Há um ano Que ele veio da Ele é um casal gay E eles moram aqui Já há um ano Vieram da Inglaterra Eles têm um imóvel Deles na Inglaterra Que eles compraram lá Financiado Inclusive é interessante Que na Inglaterra Eles comentaram comigo Que lá é diferente Quando eles compraram O imóvel deles Na Inglaterra Lá é parecido Como na Holanda Eu sei que eu tenho Um irmão que mora Na Holanda Já faz 10 anos E lá é assim Tem muito pouca oferta De imóveis Então quando entra Um imóvel no mercado Você tem a opção De fazer uma oferta Eles começam Por exemplo Oferecendo 300 mil euros Pelo imóvel E aí você pode fazer Uma oferta De 300 mil ou mais E aí várias pessoas Fazem uma oferta E aí quem oferece mais O proprietário pode vender Para aquela pessoa Que está pagando mais É diferente daqui Por exemplo Aqui na Espanha Tem uma oferta grande Até de imóveis Então as pessoas Os compradores Vêm aqui Visitam os imóveis E tal Quando ele gosta De um imóvel Ele faz uma proposta E compra Não é que nem Países que nem A Inglaterra Por exemplo A Holanda Que é escasso Muito escasso As unidades de imóveis Então o que eu quero dizer É o seguinte Que todo esse contexto Aqui na Europa De encarecimento Encarecimento do custo Da construção Com a diminuição Da oferta De unidades A venda Juntamente com os custos Maiores De aluguel E custo da inflação O custo maior Para financiar Um imóvel Por exemplo Está dificultando Muito Para quem já está aqui E ainda mais Para quem vai vir do Brasil Quem quer vir do Brasil Porque a gente sabe Que no Brasil As coisas Não estão fáceis Eu sei Que eu conversei Com um corretor Inclusive É meu primo André Ele trabalhou comigo Ele começou a trabalhar Com imóveis Lá na minha empresa Na Proeza Imóveis E aí ele Hoje trabalha Sozinho Tem a empresa dele E ele estava comentando Comigo Que caiu muito O movimento A procura Por imóveis Caiu demais Eu sei Que nós temos Imóveis lá A venda E está bem difícil Principalmente Pela questão De financiamento Que está muito mais difícil Como encarecer O custo de vida As pessoas têm Menos condições de renda E os juros aumentaram Então está Está bem complicado De vender imóveis Principalmente imóveis Acima de 200 300 mil Dificulta bastante A venda Então esses são fatores Que levam E ainda agora Com a irresponsabilidade Do governo Lula Na minha opinião A tendência é piorar mais Infelizmente Vai demorar Para o Brasil Acordar de novo Novamente Para começar A botar as contas Em ordem E isso É uma pena Realmente Porque eu sei De muitos empresários Amigos meus Que estão com Muita dificuldade Em manter Os seus negócios Lá Então eu gostaria Muito que você Deixasse o seu comentário Aqui E falasse aí O que você acha Se você concorda Ou não Se você acha Que o Lula Está fazendo um bom governo Ou não Se você acha Que existe uma boa Perspectiva Para quem quer Vim morar na Europa Aqui ano que vem Por isso que eu comentei Também em outros vídeos Que eu acho Que uma tendência Agora é Para quem quer Investir em imóveis Comprar imóveis Usados Aqui nós temos Várias opções Se você tem interesse Em saber mais Entra em contato Comigo Vou deixar um link Aqui na descrição Do vídeo Para você entrar em contato E aí você pode ver Aqui que tem Muita opção De investimento Bom Aqui no mercado Imobiliário Da Espanha Também se você Vier para cá Você vai ter os benefícios De ter uma qualidade De vida maior Ter uma segurança Principalmente maior Esse eu acho Que é o aspecto Principal aqui De morar na Espanha A segurança E a qualidade de vida Aqui na Costa do Sol Você tem Eu daqui onde eu estou Posso ir caminhando Em dez minutinhos Eu estou na praia Caminhando E morar na praia Não tem Não tem Não tem como comparar Você não morar na praia Ou morar na praia Então galera Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo aí Bacana Falar novamente com vocês Se você não deixou O like ainda Já deixa o like Deixa um comentário E a gente se vê na próxima Valeu Um abraço